Fala com a gente, quem é? Eu sou a Nath. Eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês o Exposit da Soya Ji e do Kim Jong-un. Gente, foi o Exposit que abalou aí a Dramalente, tá abalando todo mundo que é fã de K-pop, que é fã de dramas. Bom, pra quem não sabe, a Dispatch acabou de revelar aí que os dois tinham um relacionamento tóxico e abusivo. Mas se você não sabe quem eles são, o que a gente acha muito difícil, porque literalmente esses dois atores tiveram o maior ano de suas carreiras em 2020, o Kim Jong-un foi o Albertinho em Pousando no Amor e logo em seguida ele engatou mais um protagonista em Mystery Queen, que foi um dos maiores dramas em audiência na Coreia. E a Soya Ji fez Tudo Bem Não Ser Normal, que tá na Netflix, que foi um dos dramas mais aclamados de 2020. Basicamente esses três dramas que eles protagonizaram ao longo de 2020 foram dos dramas mais bem-sucedidos, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Então a gente acha muito difícil vocês que são dourameiras não saber de quem nós estamos falando, mas agora que a gente contextualizou isso pra vocês, vamos ao caso e o que realmente aconteceu, porque tá todo mundo um pouco confuso. Mas antes disso tudo, já se inscreve nesse canal e deixa o like nesse vídeo, pra gente saber que vocês gostam quando a gente traz essas notícias e essas exposages que acontecem ao longo das nossas jornadas no K-pop e nos K-dramas. Pra vocês entenderem todo esse caso, a gente precisa voltar lá pra 2018, quando o Jong-un protagonizou com a Soya do Girls' Generation o drama Time. Esse melodrama foi o primeiro drama mais adulto dele, já que a carreira dele tava crescendo muito lá na época de 2017 e 2018. E foi o primeiro drama que a Soya protagonizou, ou seja, foi um momento que deveria ser um dos maiores momentos da carreira dela, um dos auge da carreira dela. E até aí, ok, o drama tinha tudo pra ser, tipo, super normal, as gravações super de boas, super tranquilo, ter um grande sucesso. Só que na época tinham vários burburinhos de que ele e a Soya não se davam bem, e que ele tratava ela mal. E não só ela, mas também staffs do próprio set do drama. Tudo isso ficou ainda mais evidente no evento de estreia do drama, em que ele, o tempo todo, foi extremamente grosso, extremamente histórico, extremamente sério. O evento inteiro, ele foi extremamente criticado pelos K-dramas, até pelo jeito como ele tratava a própria Soya. Quando a gente vai ver a estreia de drama, essas press conferences, essas conferências aí dos dramas, geralmente os protagonistas são super amigáveis uns com os outros, eles seguram as mãos uns dos outros, deram os braços pra tirarem as fotos. Ele tava muito estoico, inclusive ele foi perguntado nisso pelos próprios jornalistas que estavam no evento. E aí ele falou que é porque ele estava, assim, sendo um ator metódico, vivendo 100% dentro da personagem. Hora nenhuma ele queria se desassociar da personagem, ele não tava deixando o Kim Jong-un vir à frente. Ele literalmente falou isso, eu não quero que o Jong-un venha à frente tomando nenhuma decisão, agora eu quero viver inteiramente como o meu personagem. Até aí a galera deu aquela passadinha de pano e tudo bem. Ao longo das realizações, das gravações do drama, no meio da temporada começou a vir burburinhos que talvez ele tivesse aí com problemas mentais, com distúrbios de sono, distúrbios alimentares, pelo fato que ele tava vivendo a personagem de uma forma tão metódica. E ao final da temporada, com a conclusão do drama, ele foi afastado e ele saiu e eles tiveram que matar o personagem dele, assim, mais abruptamente, antes talvez do que eles tivessem planejando a morte do personagem que estava em fase terminal dentro do drama. E tiveram que reescrever toda a sinopse de novo, meio que mudar todo o rumo da trama, já que ele teve que ser desligado. Quando a Sorrinha foi perguntada do que aconteceu, ela chegou a dizer o seguinte. Não foi porque a gente não se deu bem. Como uma atriz, meu coração dói. Apesar de ser importante terminar um projeto, nós também somos humanos. Acho que a saúde de uma pessoa é mais importante do que um drama. Como alguém que permaneceu no set, eu achei ser determinada a forma mais digna. E apenas concentrei na minha personagem. A staff toda estava atenta ao que eu fazia, então senti que deveria atuar ainda melhor. E ele ficou convalescendo, hein, durante o ano de 2018. E ele só fez a volta dele, as telinhas, impulsando o namoro no início de 2019. Ou seja, ele ficou praticamente o ano todo de atos. E essa foi uma época muito difícil pra Sorrinha, porque como a gente disse, esse era pra ser um dos ápices da carreira dela. E, na verdade, muitas pessoas culparam ela por ele ter passado por tudo isso, como se ela tivesse alguma culpa pra ele a tratar dessa forma e pra ele ter desenvolvido todos esses distúrbios que ele acabou desenvolvendo nessa época. Foi um prato cheio pra antes, né, porque as pessoas que não gostavam dela ficavam achando lindo ele estar destratando ela, porque todo idol tem muito hater. E também tinha aquela galera que a culpabilizava, tipo, ah, essa história tá mal contada. Se ele teve esses distúrbios, é porque também ela devia estar dificultando as coisas pra ele. Enfim, ela também ficou de atos forçado naquele tempo, sem ter feito nada! Até naquela época mesmo, tinham rumorinhos, tinham búrburos de que todas as atitudes do John Rhian estavam sendo motivadas por alguém. Mas nada foi confirmado, eram só rumores e tudo passou. Porém, eis que, domingo, a Dispatch lança pra gente conversas vazadas entre o John Rhian e a Soya Ji, e nessas conversas, eles conversam sobre alterar várias cenas do drama, principalmente cenas românticas. Eles se conheceram no set do filme Remembering First Love, em 2017, e eles começaram a namorar ali em segredo depois disso. E eles tinham um relacionamento extremamente tóxico, de acordo com o que a Dispatch revelou pra gente. E ela era uma namorada extremamente controladora, e que não permitia que ele tivesse cenas românticas e cenas de skinship com a personagem da Soya no drama time. Ela também não permitia que ele fosse amigável ou cortês com mulheres no set, ou com mais ninguém. Era um tipo de abuso psicológico, assim, bastante intenso, e nas conversas reveladas, muita coisa era dita. E no terceiro momento, nada fácil pro John Rhian, porque já é a terceira polêmica que ele se envolve em poucas semanas. Primeiramente, porque a própria empresa dele está acusando ele de quebra de contrato, porque ele está querendo mudar de empresa, de empresa atual, pra uma outra empresa que mostrou interesse na atuação dele, querendo contratar ele. Só que a empresa atual dele disse que ele ainda tem 11 meses de contrato pra cumprir. Ou seja, eles tiveram que levar essa situação para a justiça, pra poder ver como é que eles vão resolver ali. Primeiro escândalo. Segundo escândalo, foi que a própria despete até revelou, mesmo que os atores neguem, que o relacionamento do John Rhian com a Soji Hie, que foi o par romântico dele, e impulsando no amor, inclusive. As agências negaram, falaram que eles estão se encontrando apenas porque a empresa dela está de olho, né, interessada em contratar ele, mas tivemos fotos e um monte de coisa, mas as empresas negaram mesmo assim. Segunda polêmica em pouco tempo. E agora a gente tem essa terceira polêmica envolvendo o nome dele, dessa situação extremamente chata, que ele estava manipulando até o próprio diretor do drama pra poder mudar ao todo 13 cenas do drama. Uma coisa que a despete sempre faz, gente, é que apesar deles produzirem um jornalismo que é um pouco, assim, controverso pra fãs dos artistas, eles têm as suas próprias fontes e eles são uma empresa, gente, muito séria. Então eles tiveram uma exclusiva de conseguirem o script original do drama Time e eles mesmos, a própria equipe da despete, leu todo o script e comparou cena por cena até chegar à contagem de 13 cenas que eles mudaram, que eram totalmente diferentes do que foi ao ar pra o que estava nas páginas do script. Inclusive, dentro das conversas que a Sonia Di teve com o Kim Jong-un, ele falava isso, que tipo assim, meu bem, hoje eu consegui manipular o diretor de uma forma bem tranquila, eu acho que ele não percebeu que eu quero mudar essa cena. De todas essas conversas, a gente vai ler um pouco aqui pra vocês, pra vocês entenderem o teor da manipulação e da toxicidade do relacionamento dos dois. Evite todo o contato físico. Sim, senhora. Por que você não me diz o que fez hoje? Eu não disse oi pra nenhuma staff feminina. Agir com total desinteresse por todos. Só você pode tocar na minha mão. Faça tudo sem paixão, nada de contato físico. Sim, senhora. Sou o Kim Durão. Você está se comportando? Continuo lendo o meu roteiro sem fazer nada. Ajuste o roteiro pra que não haja nenhuma cena romântica. Sim, eu estou lendo o roteiro. Uma das cenas mudadas, inclusive, foi a do casamento dos dois personagens principais em que na hora que eles vão sair, eles saem sem mão dada, sem estar com o braço dado. Igual geralmente, né, de praxe, de quando temos cenas de casamento em qualquer produção, seja coreano ou não seja. Inclusive, isso foi o que desencadeou esses episódios dele, esses acessos de ansiedade. Porque os coreanos levam tão a sério o trabalho que ele tinha tanta ansiedade de estar literalmente manipulando toda a staff com mentiras descabidas que ele vomitava no set de nervoso. E isso ocasionou o desligamento dele do drama, né? O negócio todo, gente, é que é o seguinte, a gente não tá aqui pra dizer o que que os dois têm que fazer enquanto casal ou ex-casal, até porque isso é vida privada deles. Como eles se resolveram, pessoas passam por relacionamentos abusivos, pessoas são abusivas e às vezes em relacionamentos a gente desperta o pior um do outro. Não quer dizer que nós somos pessoas horríveis de tudo, mas a gente às vezes se vê em situações que a gente age de uma forma que talvez a gente não agiria. O negócio é que independente deles terem tido esse problema enquanto casal, eles precisam se desculpar caso isso seja comprovado, principalmente com a staff, os diretores e a Sorian, que não tinha nada a ver com essa história e levou toda a culpa e pagou todo o pato por uma coisa que ela nem sabia. Então, tipo, a principal vítima nessa situação são todos os staff, o diretor e a própria Sorian. Então, eu acho de verdade que eles não têm que dar satisfação nenhuma desse relacionamento para o público, mas fazer uma carta aberta de desculpa pra todos os envolvidos que não tinham nada a ver com essa história é primordial. As agências foram procuradas, a agência do John Hale falou que a gente já tem problema com esse cara já na justiça, a gente não sabe de nada. A agência da Yed também falou que não sabe, que eles estão averiguando os fatos. A Yed tem um filme chamado Recall pra estrear agora lá na Coreia no final do mês. Ela tinha a press conference e a primeira do filme agendada pra amanhã até então. Até ontem, ela estava confirmada. Hoje, ela apagou o Instagram dela. A agência dela confirmou que ela não vai mais atender esse evento. A gente não sabe o que vai acontecer com a carreira dela e dele daqui pra frente, até porque eles estavam no ápice. A gente não sabe como isso vai afetar. A Hyô do Girl Generation, inclusive, curtiu um post dizendo assim, no Instagram, um shade pra essa situação. A Sorian se manteve profissional até o fim. Coisa que eles não foram, né? Coisa que eles... Extremamente antiprofissional. Se essa história foi realmente todo evento de verdade igual a Despete lançou pra gente, não teve profissionalismo nenhum da parte dos dois nessa situação. Então a gente só espera que caso seja 100% confirmado, que eles façam um pedido de desculpa pra quem precisa. Porque foi muito feio. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido esse caso, contextualizado, porque muita gente não entendeu essa timeline. Onde que eles conheceram? O que a Sorian tá a ver com isso? O que o drama tem a ver com isso? O que a Sorian tá aí? Agora vocês entenderam tudo. Esse vídeo tá explicadinho pra vocês. Então se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta aqui embaixo a sua opinião, contanto que seja respeitosa. A gente tá aqui pra ouvir, a gente quer ver os posicionamentos e o ponto de vista de todo mundo. E é isso, gente. Um beijo. Anião!